Aliás, ontem a gente flagrou... Que isso que eu ia perguntar? E a namoradinha do Whindersson? Ontem a gente flagrou... Isso, eu não sei. Foi em junho? Foi em junho? Foi em junho ou junho? Ele foi a Balneário Camboriú lá encontrar a menina. Eu tenho que procurar o nome dela aqui. A menina linda. Maria? Maria o quê? Maria Lina. A gente tem imagem aí, você que tá na Jovem Pan, vai lá, corre pro Jovem Pan Entretenimento e veja a imagem da namorada de Whindersson Nunes. Parece que o coração de Whindersson Nunes voltou a bater mais forte depois de quase sete meses separado de Luiz Assunza. Pois é. Segundo a coluna do Léo Dias no Metrópolis, dessa vez que mexeu com o humorista, foi a morena e estudante de engenharia civil, Maria Lina Degam, de Santa Catarina. Depois que a internet viralizou uma interação entre eles em que a morena se declara para ele e o Whindersson corresponde, parece que ela foi acompanhá-lo na viagem que ele está fazendo pelo Amazonas. O flagra aconteceu na tarde desta quarta-feira em Presidente Figueiredo. Município que fica a 127 quilômetros de Manaus, onde o Whindersson estava gravando algumas cenas para a Netflix. Infelizmente, para os curiosos de plantão, a conta do Instagram da morena é bloqueada. E aí, chipam? Aí ele foi lá, e aí ele fez na época até uma chacota comigo, dizendo assim, ah, ele botou um cara parecido com ele, abraçaram uma mulher. Ah, porque a foto era de longe, tá? Mas dava pra ver que era ele, né? Aí, mas não, a gente... Então, Whindersson, era ela mesma, vocês já estão meio que assumidos, ele está indo em público. Isso era uma gravação da Netflix. E deixaram filmar ele beijando ela. É, estava com a garota no meio da equipe. E com o público... E aí, obviamente, o público mandou fotos pra mim, a gente tem essas fotos. Sabe o que eu lembrei? Você lembra quando ele estava lá em Tulum? Aí tinha uma foto, que eu acho que a gente comentou aqui, e não era nem que estávamos falando do Whindersson, estava do assunto Luiz e Vitão, e a gente, mas cadê o Whindersson? Ah, apareceu uma foto dele lá em Tulum, que tinha uma bolsa. E a gente, não, eu ainda brinquei com você e falei, Léo, é a bolsa que todo hotel tem, ou seja... Hum, pode ser que ela já estava até lá no México. Tá certo, e ela muito discreta. Sabe que a gente conseguiu até o telefone dela, obviamente ela não deu entrevista. Você já sabe a profissão dela? Ela é estudante, ela é estudante de alguma coisa. Estudante de engenharia civil, exatamente. Será que ela vai virar outra artista? Estudante de engenharia civil. Cara, vai ser um tiro no pé. Olha lá, a gente está com as imagens aqui. Ele e isso ontem na gravação da série de Netflix na Amazônia. O Whindersson Luiz colocou a fila pra entrar. Todo mundo muito feliz, muito feliz dele ter... Chuta. De ele estar feliz, né? A conta dela é bloqueada no Instagram, libera, amiga. Mas a gente conseguiu o telefone dela. A gente conseguiu o telefone dela, e ela não quer falar. Mas a questão é, é bom não querer a fama. Pelo amor de Deus, acho que o que ele precisa merece. O Whindersson se dedicou demais à carreira do Luiz Assunça. E uma namorada nova chegando, num momento desse, onde imagina, nós ainda estamos em 2020. Na história do Covid, o assunto mais falado foi a separação do cara. Acho que faz parte até do pacote. Bico fechado durante pelo menos mais seis meses. Para o que ele considera como erros, eu não acho que foi erro. Porque se entregar a alguém, se entregar uma relação, por mais que tenha durado o tempo que durou, não é um erro. Você doar-se ao outro, esquece. É difícil alguém fazer. Você fez o que você achava certo. O resto, meu amor, relaxa que a vida te traz de volta. E já trouxe. E já trouxe. Difícil segurar, né? Porque tão poucas as vezes na vida que a gente gosta tanto de alguém, a ponto de ter vontade de se entregar, de abrir mão de alguma coisa para ir junto, que eu sou fã de que a gente viva mesmo. Se entregue e viva o grande amor. Quantas vezes? Tem gente que passa uma vida inteira sem amar de verdade. Tem gente que tem dois amores numa vida. Então, se joga mesmo, que sentir frio na barriga, a tal da borboleta, coração disparando, não é fácil. Eu vou tentar hoje. Talvez eu faça entrevista com a Luísa Ambiel. Daqui a pouco a gente vai falar da Fazenda. Vamos falar rapidamente. Nossa diretora está perguntando. Está curiosa também. Já? Isso aí? Esse print é de agora. Esse print foi de semana passada. Essa troca foi semana passada. Eu noticiei em junho. Em junho, no Portal Metrópolis. Isso foi uma vida... Foi assim, ele foi num domingo. Diz, está meio dia e meio. Os vizinhos me ligaram uma e meia da tarde. Uma hora depois, os vizinhos já estavam me ligando. Só um minuto. Tutinha? Tá. Vou perguntar. O Tutinha quer saber como você consegue descobrir isso tudo. Então, gente do Instagram. Tutinha. Tutinha está em casa e dormindo. É o povo que vai mandando. São as pessoas. Eu paguei. Isso é uma ótima dica, até. Eu paguei. Essa foto do Whindersson lá no Balneário Camboriú, eu paguei. Eu acho que foi 300. Dá mara. Mas está vendo? Sabe do babado, meu amor? Já manda essa direct. É, mas eu tenho foto do Whindersson. Manda foto. Aí manda foto borrada, sabe? Esse é o Whindersson. Para não usar. Ai, meu amor, confie em mim. É uma negociação. Aí chega um determinado ponto. Por quê? Só para você saber. Mais pessoas mexem no meu Instagram. Não sou só eu que mexo. Então não mandem nudes, tá? Não mandem nudes. Não me... Não dê encantada barata. Porque não sou eu. Muitas vezes não sou eu que vou ler. E aí muitas vezes eu sempre falo assim, Léo, a pessoa quer falar contigo. Vai lá. Vai lá no Instagram. Eu tenho que ir lá gravar um áudio. É. A foto de Camboriú. Cadê? Bota na tela. Aí, é isso aí. Não, dá para ver porque a gente tem outras fotos também lá. Ele é o de vermelho do meio? Ele é o de vermelho. Ele é o de vermelho. Ele é o de vermelho. Então, eu já tinha feito esse vídeo nesse dia. Entendeu? Ô gente, dá para descobrir tudo. Tem mais jeito não. Coisa tal do telefone celular. É. Olha lá, ela aí. Bonitinha, novinha, muito a cara dele. Maria Lina. Maria Lina, belo nome também, inclusive. De Santa Catarina para o Piauí. Ai, Piauí lindo, aliás. Foi ver a Serra da Capivara, coisa mais maravilhosa. Indico para as pessoas viajarem.